Meu Deus do céu, eu está vindo na rua comprar um capacete e vou achar um desse aqui dando bobeira no meio dessa estrada. Meu Deus do céu, ele está novinho. Eita coisa boa, eu vou levar lá para casa, não vou mais nem para a rua. Por essa eu não esperava, eu vou deixar meu dinheirinha na conta e vou usar esse aqui. Ô capacete tão confortável. Menino. Mãe, olha o que eu achei ali na estrada deserta, mãe. Eu ia comprar um capacete na rua, mas achei esse capacete tão aqui novinho ali. Filho, que estranho é isso? Só mãe, que depois que eu peguei esse capacete me deu umas tonturas tão ruins, uma dor no peito e um arrocho e um peso nas minhas costas. Meu filho, eu estou vendo umas energias negativas aqui perto de você. Você tem que deixar esse capacete lá onde você encontrou, esse capacete é assombrado. Nossa mãe, mas está tão novinho. Meu filho vai comprar um capacete com o seu dinheiro, ó. Tem uma marmota atrás de você. Mas eu não vejo nada, mãe. Vai por mim? Vai deixar esse capacete onde você achou? Ai, meu Deus, pode estar beleza. Eu vou lá agora. Meu Deus do céu. Proteja meu filho dessas mazelas, Jesus. Ai. Sai energia negativa de cima de mim. Ai, esse capacete tem alguma coisa. Eu preciso vazar daqui e me embora, meu Deus do céu. Ai, que medo. 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 Ai, que lhes tranquilo. Ai, que い em